E aí pessoal, tudo bem? Espero que todos já estejam bem. Bom, poucos estão sabendo aí, mas dia 5 de dezembro até o dia 9 de janeiro, tá? Vai rolar aí... tá rolando, né? Os eventos diários, tá? No jogo, recompensas natalinas e tudo mais. Algumas coisas, a maioria delas tudo antiga, tá? Mas outras novas. O primeiro projeto, vocês vão lá no seu MQQ aí, vai ter um lá chamado Luxo no Lixo. Você vai doar 20 comidas e você vai receber a recompensa. As telas de recompensa eu vou deixar passando sempre no canto ali, tá? Bom, outro projeto, ele vai pedir um diagrama, tá? Esse diagrama aí, ele vai dropar do lado do carrossel aqui. Na caixa vermelha, caso o líder do esquadrão já tenha feito, nessa caixa aqui, ó. Vai pegar aqui, vai doar e vai receber a recompensa, tá? Caso o líder do esquadrão já tenha feito, passa a liderança pra quem não fez. Ele vai conseguir ter acesso a essa caixa, tá? Depois vai ter outro projeto te dando umas coordenadas, tá? Da 13ª STNW, que é essa rua que desce com a GSTNW. Então, aqui no Hebel, o Abel, vamos usar Abel, tá? Vocês vão vir aqui, que vai ter uma caixa branca. Vocês vão interagir com ela e vão receber o item aí. É isso. O outro projeto vai ser doar comida também. Doar 20 comidas. Só vim aqui doar. Bom, o outro projeto, ele vai mandar você ir no Museu de Arte, tá? Pegar um... Doar lá, pegar um bagulho, tá ligado? O Museu de Arte fica aqui do lado da Arena, tá? Da TP na Arena, essa estrutura aqui, ó. O Museu de Arte. Você vai atravessar aí. Vou mostrar pra vocês o caminho aqui. Fica lá nas quebra-nozes. Não tem... Não tem erro, não. Dá licença, dá licença. Dá licença, dá licença, dá licença. Aqui, ó. Vocês vão interagir com isso aqui e vai pegar e vai doar, tá? Vai receber aí a recompensa também. Chapéu de Papai Noel lá, ó. É aquele lá, então. Chapeleira. Acabei de ter o visual dela. Próximo protegido por inimigos. Tá, então. Essa mina aqui, ó. Chapéuzinho. Exótico. Vamos pegar o cristal. E aí E aí E aí é a seguinte então hein eu pego esse projeto aqui ó luxo no lixo certo aqui ele fala recebemos a informação de que um comboio está fazendo busca de suprimento entre os entre o jefferson trade center e o plaza da marinha à noite ele precisa ser interceptado e neutralizado beleza emboscada não vai funcionar recompensa jaqueta natalina certo aqui é o plaza da marinha aqui é o jefferson trade center então é só pegar essa essa rua aqui que apene em silvânia avenida pensilvânia aqui ó vocês vão encontrar essa chapeleira aí tá pega o cristal dela vem aqui do lembrando aí também que vocês podem pegar com o ladrão do campus aquele famoso colecionário que o pessoal chama de colecionário mas é o ladrão que o henry fala né na missão secundária lá no começo do jogo vocês podem pegar a máscara fica frio a top sua nomeada aqui aplicator do a mente se não me engano confusão no inimigo dando headshot e também a canção de niná que aquela canção de natal que aquela alpe que quando você mata com com headshot ele solta as foguinhos tá e o mais legal mas também é antigo né andar sem ao matar os Hunters tá eu recomendo fazer a partir do difícil tá porque muitas conquistas do jogo não são liberados no nível normal tá ligado sem andar sem né matou os Hunters vocês pegam a máscara do bigode tá e é isso aí valeu valeu gente amanhã talvez eu poste outro projeto aí novo não sei vamos ver não sei se 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 não sei Tchau, tchau.